O futebol mundial está de luto. O ídolo holandês Johan Cruyff morreu aos 68 anos após lutar contra um câncer no pulmão. Até hoje, uma lenda viva do futebol, Johan Cruyff, entrou para a história. Tinha 68 anos. Vítima de um câncer no pulmão, ele morreu na Espanha, onde morava desde os anos 70, quando defendeu o Barcelona como o gênio que foi dos gramados. O Cruyff foi um jogador fantástico, admirado por todos e foi um ícone e será sempre lembrado em relação à grande Holanda que ele quase que formou. Leão foi goleiro da seleção na Copa de 1974, na Alemanha. Esteve em campo quando uma certa laranja mecânica destruiu o sonho do tetra. A Holanda eliminou o Brasil na segunda fase, com o que ficou conhecido como futebol total. Um jeito de jogar em que todos defendiam e atacavam sem guardar posição. Um dos maiores monstros do futebol. Um homem que deslumbrou o mundo com uma seleção fantástica, inesquecível. Como treinador, levou os conceitos do seu futebol para o Barcelona, que os preserva até hoje. Entre 1993 e 1995, treinou Romário, a quem atribuiu o título de gênio da grande área. Numa rede social, o Baixinho homenageou Cruyff. Ele foi, sem dúvida, o melhor treinador que tive. Seus ensinamentos serão eternos na minha vida. Cruyff era um apaixonado pelo futebol brasileiro, mas a relação dele com o nosso país não ficou só na bola. Esta quadra de futebol na Zona Leste de São Paulo foi construída pela Fundação Cruyff. São atendidos aqui 300 meninos entre 7 e 17 anos, que conhecem bem a história de Cruyff. Era um jogador de muita qualidade holandês. Ele era muito bom. Quando eu cresci, eu quero ser igual a ele.